Música Eis o Bernardo Essa é a Basílica de Notre Dame Aqui no bairro de Ville Marie Cidade de Montreal Ali a bandeira do Canadá E ali a bandeira da província do Quebec É azul e branca Muito bonito, né? Batendo o sino aí Agora é meio-dia Bernardo Oi Canadá Tá vendo o pombo, é? O Bernardo tá vendo o pombo ali Os pombos ali, refrescando O Bernardo tá vendo o pombo ali, né? 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 Obrigado.